Fala galera, beleza? L Games BR trazendo mais um vídeozinho de Auto Chess, cara. E agora é duas Enders. Cara, eu vou começar pelo que o meu coração manda, eu vou comprar o Sky, cara. Eita, sai, né? Beleza, botei o Skyzão aí. Então é isso, galera. Começando mais um vídeozinho maroto. Então você já sabe, cara. Já senta o dedo no like pra não esquecer. E se você, cara, não é inscrito, entra no canal e curte os vídeos. Gosta de acompanhar, então tá perdendo o que, cara? Já se inscreve aí, é de graça, não confia nada. E é nóis, valeu! Beleza, um Cristal Mágico, uma moeda da sorte. Vamos ver o que é que vai vir aqui. Cara, cava eu não vou fazer cava de novo, né, mano? Aí cava de novo não dá pra... Não dá pra fazer cava de novo, mano. Deixa eu tentar fazer umas paradas mais, uns guerreiros mais coisadão aqui. Vamos ver, deixa os goblins aí com mecânico, a sinergiazinha marotíssima. Deixa eu ver o que a galera tá fazendo também. É bem importante ficar vendo como esse jogo, o que o pessoal tá fazendo. O cara tá só com o Soul Break ali, como assim, velho? Ó, perdeu pros bichos, tá vendo aí? Deixa só o Soul Break. É, eu acho que tem um cara que vai pra Mago, com certeza esse Roninho. Hum, será que eu vou pra Assassino, velho? Cara, eu vou comprar um pazinho, né? Uma duplinha sempre é bom, cara. Sempre que você tiver a oportunidade de comprar uma dupla no começo do jogo, é muito bom, cara. Uma peça 2 no início do jogo é melhor do que a sinergia, cara. Vai por mim, confia na calma. Ok. Cara, o martelo, hein? Martelo é muito bom. Tem o Máscara Fantástica, tem o Martelo Rúnico, beleza. Um pazinho de Redax aqui. É, eu acho que vou deixar desse jeito mesmo. Não vou mexer muita coisa, não. Tô só comprando uns pazinhos aqui, porque... Eu deixando uma dessas peças 2, já vale a pena, cara. Ele louco, o oco, já meteu o level 4. A gente pegou logo o oco aqui, velho. Aí, a brincadeira, você tá de brinquedo, Shichimi, cara? Mano, eu pego justamente o cara mais forte, pô. Como assim, velho? Não dá, velho. O cara, o povo, o cara meteu o louco lá, velho, já. Já pegou o nível 4, Maru, tá, mente. Você tem 2 Real Night. Como é que o cara ganha assim? Vou pegar você, vou pegar você também. Cara, não quero pegar nível 4 ainda. Cara, não quero fazer Mago também, não. O cara já tá com os Magos aí. O cara tá cheio de Magos já ali. Cara, ele vai pra Cavalgeleira, talvez. Mano, em primeiro lugar já tem Reverbomb e Tabu 2. Caraca, moleque. Peguei o cara dos Magos, cara. Eu acho que dá pra ganhar, velho. Dá não, porque ele tá com sangue de dragão, cara. Meu Deus, o cara já tem dragão aí, velho. Aí é brincadeira. Olha o quanto de dano que eu vou tomar, velho. Aí não dá, não, mano. Não dá, velho. Vocês estão vendo que eu tô tentando ganhar. Mano, olha o Kira. Ficou com 1 de vida. Foi 7 de vida, mano. 7 de vida, velho. Mano, não dá, velho. É assim, velho. Vamos reclamar aqui, pô. Beleza. Cara, Goblin 3 pra ser feliz aí. Vamos tentar ganhar de alguém aí, mano. Agora eu acho que dá pra ganhar, mano. Eu tô com a peça 2 aí, o Skyzão. Quero ver ter que acabar o Skyzão agora. Quero ver matá-lo. Dá-lhe, dá-lhe, Skyzão. Dá-lhe, Skyzão. Boa, boa. Boa, time. Começamos agora a reviravolta, hein? Reviravolta, mano. Esse aluno vai perder, mano. Certeza. Olha lá, perdeu. Beleza, mano. Water 2 aí. Cara, vou perder a série de vitórias. Eu não acredito, velho. Série de vitórias? Não, não. É, mano. Foi bom meter um Beyblade aí. Meteu louco, velho. Agora quero começar a ganhar agora, velho. Metemos o louco aí com o Beyblade no meio. Na meiota. Pegamos justamente o primeiro lugar, velho. Aí complicou. Olha o Beyblade girando. Olha o Beyblade girando. Eita, mano. Agora já acabou a potência já. Caraca, mano. Os caras estão muito brutos aqui, velho. Mano, o sistema é bruto aqui, velho. O sistema é bruto. Estou comprando uns guerreiros aqui que eu não sei se vou fazer, no caso... Comprar uma dupla. E fazer espírito aqui na linha de frente, mano. Espírito petrifica os caras. E aí é petrificar, é petrificar. E ir pra cima. E pá, e é... E é nóis, mano. Olha lá, vamos ver quem é que ajuda. Olha lá, o bode já tá petrificado, mano. Já tá duro o bode. Eita, mano. O bode segurou também, trollou o bode, mano. Trollou. Esse cara é petrificado, mas enxamando, velho. Complicou. Caraca, velho. Mano, essa série de vitórias tá... Tá um pouco diferente, né? Caraca, velho. Ah, velho. Vou ficar na série de derrotas e garantir umzinho de juros aí. Porque... Não tá dando, velho. O que será que eu vou fazer, velho? Tô com três guerreiros aqui, mexado aqui. Três guerreiros, meia boca. Esses goblins, era pra eu ter deixado eles dois antes, cara. Ele ajudaria muito antes. Mas agora parece que eu vou ganhar, cara. Só porque eu tava querendo ficar na série de derrotas até a rodada 10. Eu nem upei, velho. Eu nem upei e ganhei, velho. E o Oco, pô. O Oco tá nível 6, cara. Mano, o Oco tá nível 6. Joguei do Oco. Nível 5, cara. E olha que eu tô com um time bem bosta aqui, pra ser sincero. Caraca, vamos lá. E agora, mano? Tengo que desistir de alguém. Vou deixar essa aguinha passar, mas nem sei se eu vou usar ela. Agora eu tenho quatro guerreiros. Um, dois, três, quatro. Tenho três duplas. É, vamos ver. Talvez dê pra gente deixar uma peça dois na próxima. Agora que a gente ganhou na passada, né? Eu tô até preocupado aqui em perder pra mob. Pelo menos petrificaram aqui. Vai, petrifica. Beleza, tá petrificando a galera. Então, deu pra ganhar só por causa do espírito aqui, velho. Caraca, velho. A sinergia do espírito é muito boa contra mob. Cajado mágico aqui. Agora vamos tentar decidir os itens que a gente vai fazer, né? Pera aí. Peça dois é sempre bom, né? Cara, se eu tô tentando ganhar... Vou comprar você aqui só por enquanto. Isso aqui vai... Cara, por enquanto eu vou meter nessa watler aqui. Vou meter o item de mana nela. Deixa eu ver aqui. Os outros eu vou esperar um pouco, cara. Vou fazer aquele item ali maroto. Ajuda um pouco. Eu não tenho uma labarda, então vai dificultar um pouco nesse começo de jogo. Beleza, o revéi bombutou. A gente vai ganhar agora. Vamos ganhar. Beleza, o primeiro lugar tá pegando a gente. Provavelmente ele deve ganhar a fa... Opa, mano! O cara perdeu, velho! Caraca, o primeiro lugar... O primeiro lugar perdeu pra gente. Isso é ótimo, velho. Ele perdeu a série de vitórias dele. Tusk, Tusk. Deixa eu dar uma roletada pra ele fazer alguém dois agora. Mano do céu. Beleza. Ok, a gente deu uma melhorada, mano. Demos uma melhorada. Tirei um Reaper ali. Botei um Beyblade 2. Beleza que o Reaper tinha sinergia de mecânico e tal. Mas coloquei uma peça 2, né? Peça 2 é melhor tirar uma peça 1. Ih, o revéi bomba nem lutou, cara. Nível 1 é injusto, mano. Ih, mano. Olha a aguinha lá tankando, mano. Os caras lá só petrificando. Tome. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eita, mano. Vai, vai. Beleza. Ganhou mais um aqui, velho. Olha lá. Série de vitórias vindo. Olha a série de vitórias vindo, mano. Eita, mano. Agora eu tô arrependido de não ter comprado os Goblins, hein? Cara, vou tirar a sinergia de Goblin aqui. Fazer 20 de grana. Meter o Tuscão aqui. Agora eu não sei se eu tiro o Espírito ou faço o Guerreiro, velho. Fazer o Guerreiro pra ver, cara. Eu posso me arrepender muito. É porque o Espírito tava sendo muito útil, cara. Muito útil mesmo. O Espírito tava cabuloso, velho. O Espírito. Tava estunando todo mundo aí. E a Aguinha agora, será que ela vai ter espaço pra lutar, velho? Conseguiu lutar. Boa, velho. Boa, boa, velho. Ganha mais uma. Cara, eu só preciso ganhar a próxima que a gente chega na roda da 15, ó. Vum, voando aqui. Louco, velho. Olha, o Xing Ling lá perdeu pra gente. O que tá em terceiro agora. Manda a gente. Tá bem aqui, tá bem. Quatro vitórias seguidas. Deus já guerra uma Siren. Cara, essa Siren aí. Pode ser útil. Tô vendo que tem cara com Mago aqui. Tem cara com Mago, né? Eu tenho item de Mana aqui. Tenho item de Mana aqui. Ok, ok. Cara, é só ganhar essa, velho. É só ganhar essa, mano. Que aí a gente vai... Eita, mano. O cara... Sinergia de Dragão. Tem um DK boladão. Mata... Eita, mano. Fui trollado aqui. Vai, 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 vai. Beleza, vai. Beleza, cara. Vai dar, vai dar, vai dar. E, 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 e... Mata... Boa, 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 boa. Ganhamos do segundo lugar, velho. Cinco vitórias seguidas. Embalamos, hein? Agora vai dar pra dar uma respirada late game, cara. Vai dar pra dar uma respirada boa, boa. Ok, não vou mexer em nada agora. Provavelmente na próxima, devulpar pro nível 7, né, velho? Botar o Redax aqui pra fazer cavernoso. Cara, eu posso fazer cavernoso ou peixe, né? Ou dúvida cruel. Dá pra fazer cavernoso ou peixe, cara. Só tem um mago, né? O peixe só vai ajudar o mago, digamos assim. O cavernoso vai ajudar um pouco todo mundo. Então, acho que eu vou preferir cavernoso. Eu vou ter 7 peças. Eita, outro cristal mágico. Caraca, vamos ter mana pra caramba, hein? Deixa eu ver uma moeda aqui. Eu vi uma moeda, velho. Entendeu? Uma moeda, velho. Não dá pra fazer o item mágico aqui, velho. Cara, pode ter refresh logo, logo, hein? Cara, dá pra ter refresh em qualquer coisa. Nessa sarembra aí, aí ficaria bom, hein? 45, mano. Pega você. Cara, vou deixar o imune a magia, o Beyblade, cara. Não, vou deixar o Sky. Não, vou deixar o Beyblade. Vou deixar o Sky. Botar nesse cara aqui, porque provavelmente no late game eu vou vender esses caras aí. Aí eu decido em outro cara pra colocar esses itens, né? Então, por isso que eu coloquei nos Goblins os itens agora. Porque eu dou uma melhorada no time e ao mesmo tempo dá pra recuperar os itens. Olha lá, vamos ganhar do Oco. Beleza, ganhamos do Oco aí. Cara, muito bom manter essa série de vitórias. Já vou fechar 40 de grana agora. E aí a gente vai conseguir chegar na roda da 21 e pegar um nível 8 tranquilo, né? Com economia boa e estável. Lembrando que pra... Eita, mano, agora sim, velho. Ah, mano, agora eu vou meter o Oco aqui nos caras aqui, mano. Sai daí, Redax. Já tá pra eu pensar em vender o Goblin, né, velho? Mano, vou vender o Goblin. Cara, vou botar no Beyblade mesmo. Ah, mano, vou meter no Doom, velho. Vou meter no Doom, deixar esse Doom bem bolado aí. Tentar deixar ele 2 agora. Esse aqui eu vou vender. Opa. Cara, já posso vender esse Thunder. Já tava vacilando com esse Thunder. Nem lembrava mais. Esse Water Spirit aqui que é meio troll. Vamos fazer uma limpa. Beleza, 42. Série de vitórias mantida. Ó, o terceiro lugar perdeu pra gente. Isso é ótimo. Ih, mano, olha lá o nosso Redaxão aí. 2. Tá faltando um Guerreiro, né, mano? Sai daí, vamos de Guerreiro. Mano, Guerreiro 6 e um Water Spirit aí, mano. Cara, eu vou meter no Almirante agora, eu acho. Almirante é uma boa, sim. Ah, não deu tempo, velho, não deu tempo, velho. Beleza, Almirante, vai Almirante. Cara, é Beyblade rodando em cima de Beyblade lá, velho. Ih, mano, parece que o ART vai... Ih, pera, demos aqui, mano. É. O que me conforta é que a gente tá bem economicamente falando, cara. Economicamente falando, a gente tá muito bem. Então vai ser tranquilo aqui. Cara, esse Lobisome pode ser uma boa, né? Travissal, ganho besta. Ok, vou forçar o nível 8 daqui a pouco. Daqui a pouco eu forço o nível 8. Na 21, obviamente. Ou então eu posso forçar até na 20, cara. Como eu tô com a economia muito boa, dá pra pegar nível 8 na próxima, talvez. Se não vinha, é peças, né? Porque aí eu tô precisando de peças épis. Eu tô precisando de Almirante, tô precisando de Doom e tô precisando de Saren, né? Por conta do Mago. Então o que é que acontece? Eu pego no nível 8, a minha porcentagem de peça épis aumenta em 5%, né? Então é uma boa pra mim, cara. É uma boa pra mim. Ih, segundo lugar perdeu pra gente. Isso é ótimo. O problema é esse ART aí, que é o primeiro lugar, que ele tá bem pra... Eita, mano, perdeu pro Oco, mano. Ih, o cara tá com o Guerreiro 5. O cara tá com a Bido super parecida com a minha. Ó, não veio nada, mano. Já vou dar aquela upadazinha aqui. Tô pensando já vendo esse Water Spirit aqui, tá bem Troll. Metendo a Saren, ela vai petrificar a galera mais rápido e tal, então não vai ser nada ruim. Agora o que acontece? Eu preciso fazer meus Guerreiros Épicos 2, né? O mais rápido possível. Saren aí petrificando geral. Vamos ver se cai um bom item agora. Ih, mano. O cara vai pegar a moeda na esperança de fazer uma alabarda ainda. Ih, o ovo é bom, hein? O ovo é bom. Droga, eu fui roletar o peio. É, lobisomem interessante. Isso aqui, o cara vai meter no Beyblade. O que foi que eu deixei imortal? Ah, foi o Doom, né? Vamos meter no Doom, então. Deixei imortal? Não, não. Deixei imune a mago, né? Mortal. Tá longe de ficar imortal, velho. Ih, o maluco tem um Reverbomba E3. Ai, petrifica, Saren. Petrifica esses caras. Olha lá, barca. Eita, mano. Aí, Trolloma. Na moral. Na moral. Vocês viram isso, velho? O cara, velho. O Almirante meteu um barco numa The Source, mano. Parei, parei por aqui, mano. Parei. Vai sair do time agora, mano. Vai sair do time, velho. Ok. Cara, como é possível, velho? O Almirante é muito burro, velho. E eu reclamando do Pombo, né, velho? Que é vesgo, velho. Cara, nunca mais eu reclamo do Pombo. O cara, nunca mais eu reclamo do Pombo. Depois eu vi o Almirante fazer isso, velho. Tinha seis caras juntos. E um cara sozinho. Ele lutou em quem? E o cara sozinho. E outra? Se fosse, por exemplo, um Anão. Sei lá, uma Shadow Crowler. Uma Abissal Crowler. Alguma coisa assim. Mas era uma The Source, cara. Uma The Source, velho. Pelo menos agora eu tô bom, né? Eu tô bem aí. Não foi aquele outro que você diz, nossa, que Ultimate, né? Mas foi alguma coisa. Uma máscara de beber sangue. Mas não serviu muito não, né? Caraca, não serviu muito não aqui. A gente tá pegando o Oco, tá perdendo pro Oco. Caraca, esse Oco... O que é que eu tô querendo fazer, mano? Daqui a pouco, isso é um Guerreiro Novo de novo, pô. O que é que eu tô querendo fazer aqui, velho? Os margos tão fortes. Vai ser um Guerreiro Peixe, será, velho? Cara, vamos tentar fazer um Guerreiro com umas peças lendárias boladas. Daqui a pouco eu vou começar a pegar nível 9. Vou forçar o nível 9. E aí a gente tenta fazer uma parada bolada aí. Beleza, o Almirante vai sonar bem. Vai e sai. Agora é só a vez de brilhar, cara. Por que tu não petrificou, mano? Cara, beleza. Parece que eu tô ganhando do primeiro lugar, né? Tô ganhando do primeiro lugar. E o cara tem o Idax 3, né, mano? O cara tem peça 3, eu tô ganhando. Cara, eu vou forçar um nível 9 na 26. Eu tô querendo pegar umas lendárias agora já pra fazer uma parada meio diferenciada. Vai vir um Dark aí. Sei lá, um helicóptero. Tô querendo umas paradas diferenciadas agora. Um Devastador também não seria nada mal. Até uma lendária nova, cara. Pra ser sincero, aquela lendária eu nunca usei em nenhuma build, velho. Nunca usei. Quando eu precisava dela, ela não vinha. E quando eu não precisava, ela vinha, velho. Aí eu não comprava, velho. Cara, agora um bom Ultimate, cara. Ótimo Ultimate do Almirante, velho. Ótimo Ultimate. Só que parece que não vai dar, não. Aqui não vai dar o quê, cara? Sai de casa. Beleza. O M-Himmon aí saiu. Tá fora, né? Cara, comparado ao primeiro e o segundo, eu tô no par, velho. O Ok e o Honlink tem que se recuperar aí. Ih, mano. Olha outro ovo. Vai ser muito útil esse ovo, cara. Uma máscara aqui. Ali é brincadeira, né? Fazer, ó. Cara, eu vou botar isso aqui no Doom. Ou no Beyblade, cara. Beyblade tá... Vou botar no Doom mesmo, velho. Ok. Na próxima, acho que eu vou pegar nível 9. E aí eu vou tentar ver se vem algum lendário aí, bolado. Um Tsunami, quem sabe? Aí eu tiraria até a Sairman. Se tivesse um Tsunami aí. Ou não, né, velho? Ficarei com os dois. Sei lá. Estampa, petrifica, barquinho. Vup! Pai! E é, mano. Caramba, velho. Ih, mano. Vou pegar isso aqui, velho. Estilhaço do Espectro. Cara, eu sei que eu vou esperar um pouco. Ih, olá. Doom 2. Saren. Deixa eu dar uma opada aqui. Mano, bota outro. Isso aqui não dá, né, velho? Mano, outro Redax não dá, velho. Isso aqui eu vou pegar uma armadura, eu acho. Não, eu vou guardar um pouco. Vou guardar um pouco. Vamos esperar, vamos esperar. Eu tô com dois ovos. Ainda tem uns 52 de vida. Ainda tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. Tá favorável. Ó, tem dois almirantes agora pra estunar. O primeiro já estunou, petrificou. Vai lá o segundo. O segundo tá sem tendimano, né? E o bicho tá... Demora. Aí o próximo... Ó, o segundo vindo. Ó, o bicho vindo. Estunou. A galera mata. Estunou. Beleza. Limpamos. Opa! Cristal Másico aqui. Cara, eu acho que eu vou fazer... Eita, mano. Pera aí. Pera aí. Isso aqui dá pra fazer o quê? Ah, mano. Vamos fazer isso aqui, velho. Isso aqui dá pra fazer outro desse, velho. Deixa eu entrar você. Vou colocar você que sai melhor. E aí, cara, eu vou guardar isso aqui pra uma lendária, velho. Vai vir com certeza aí um helicóptero, um devastador. Então, ó, vai ser massa, velho. Vai ser massa aí. Eu tô com dois ovos. Eu poderia colocar no Almirante Nassaren. Só que como eu tô nível alto, cara, a chance de vir pra essa época é muito grande já. 20%. Então eu não vou me preocupar com isso agora, né? Quem sabe aí, nível 10, a gente pega até um... Ô, na rodada 29, a gente pega até um nível 10, se dá pra meter o louco aí. Porque eu tô querendo lendária, mano. Eita, mano. Olha esse ART aí. Eita, mano. Agora machucou, mano. Agora o ART aí. Caramba, meu irmão. Vamos tentar fazer um Abissal Desse 3, velho. Ih, parece que não vai vir não, nada, hein? Cara, a gente tá muito perto agora do Baby Blade 3, Wee Dax 3 e Abissal Guard 3, cara. É, vamos esperar 37 de vida. A gente tá bem pra caramba, tá bem pra caramba. A gente ainda tem vida suficiente. Beleza, vai, vai, vai. Cara, os caras tão bastante tanques aí. Vai ter uma linha de frente bem tanque aí. Cara, mas o Doom chegou agora. O Doom chegou agora, hein? Beleza, ganhamos o Ronin. Sei lá, o Ronin caiu fora. Eita, mano, o Cristal Mágico. Será que teremos Refresh? Olha lá, pra ter um Refresh. Ih, logo 2, velho. Logo 2. Mano, olha a peça nova, velho. Se eu botar ela aqui, ela vai fazer o que aqui? Não vai fazer nada, então fica fora. Vou deixar ela aqui porque... Não, acho que eu vou... Não, vou vender você. Beleza. Beleza, cara. Cara, 2 Redak foi muito bom, velho. Eita, peguei o ART, mano. Vamos ver se esse Abissal Guard 3 vai fazer tanta diferença assim, hein, mano? Pelo visto, sim, mano. Olha o bicho batendo maci lá no almirante do cara, hein? Já matou o almirante do cara. Caraca, velho. Olha a diferença de uma peça só, velho. A gente tinha sido surrado e agora perdeu só de pouco. Perdeu só de pouco. Cadê as lendárias, mano? Cadê as lendárias, velho? Cara, eu vou roletar só na próxima, velho. Vou segurar esse 1 de juros a mais aí. E aí eu vou roletar pra tentar deixar o Redak 3, deixar Beyblade 3. Eu tô com dois ovos. Já dá pra usar os ovos com isso daí, velho. Vamos ver aí. Cara, a gente tá bem, velho. Dá pra garantir um Top 3 tranquilo, eu acho. Não vou falar isso porque senão... Aí a casa cai. Tô sempre pra que caia... Caramba! Tá faltando a voz aqui agora. Beleza. Eu ia dizer que eu tô sempre pra que caia bastante itens aí. Cairam dois já. Três, opa! Cara, eu sempre... Ih, mano, a alabarda que eu tô precisando, velho. Eu precisava dessa alabarda, velho. Isso aqui dá pra fazer o quê? Faz. Ih, mano, pera aí. Eu tô comendo... Ah, mano, será que eu boto o Hog Guard, mano? Vou botar não, senão os caras vão dizer que eu tô fazendo a mesma Beyblade de sempre aí. Cara, isso aqui pra fazer... Vou botar no Abissal aqui. Botar outra no Beyblade. Ok, cara. Eu comprei o Abissal porque eu tô querendo outra lendária, cara. Tô querendo outra lendária pra meter esse monte de Entendimano aí. Um Dark seria maravilhoso, cara. Vou roletar bastante agora. Em busca dessas lendárias, né? Vou roletar um pouco aqui. Beleza, Helicóptero. Já veio o que eu queria. Ih, ó, o Redarkzão. Ih, Darkzão. Cadê o Cacoteiro? Cacoteiro, o Redarkz. Já meto o Darkzão aqui, mano. Mano, o Darkzão vou meter o Item de Mana. Eu acho que eu vou botar esse item aqui, ó. Vou botar esse item no Helicóptero, cara. O Helicóptero vai ficar de longe ali, lutando. Ih, logo contra os Cacos, hein, mano. Dark chegou na hora certa. Utou, utou. Utou, né, mano? Tem que ultar, mano. Silenciado, como assim? Utou, utou. Beleza, cara. Beleza. Acima o coração fica tranquilo. Mano, jogaço aí, velho. Bíblia de Guerreiro com uma lendária e bolada vai ser, hein? Isso aqui eu já posso vender pra ganhar um de juros. Marotamente, hein? O ART tá pegando a gente. Será que o meu Dark vai fazer diferença? Ih, não fez ainda, hein? Não fez ainda. Ah, abomei tão nível 10 aqui. Eita, mano. Achei que era coisa boa. Esse eu vou guardar pras lendárias, mano. Helicóptero. E esse item aqui, aqui, meu parceiro. Agora sim, velho. O Helicóptero vai chegar dando aquele dano ativo. Vai cair um míssel ligeiro. Vou deixar o Doom chegando depois ali pela culatra ali. Vou dar uma revezadinha aqui nos caras. Deixei o Beyblade na frente do Fallen do cara, né, mano? Olha lá. O Helicóptero já lutou. Siren petrificou. Eu fui petrificado também. Vai dar que lutou também. No Redax. Opa, alguém já voou. Top 3 garantido. Esse Fallen tá uma desgraça, velho. Não consigo matar, velho. Eu tenho que inverter isso aqui, mano. Mano, vou meter em quem? Vou meter no Absalguarde aqui. Cara, cadê a lendária pra deixar uma lendária 2? Eita, mano. Olha a outra lendária aqui, mano. Eu não quero você não, velho. Caraca, velho. Vou deixar essa bicha 2... Cara, eu vou trollar aqui, velho. Mano, o que é que essa bicha faz, mano? Nem sei o que ela faz, velho. Mano. Mano, sei nem o que ela vai voltar aqui agora, velho. Mano, que trollada foi essa, velho. Meu Deus do céu, cara. Caraca, ela fez o quê aqui? Transformou em dois bichos aqui? Dois servos penas? Mano. Eu não sabia nem o ultimate que ela ia o tá aqui, velho. Invoca dois servos penas, cujo ataque cê 2 em 5 da armadura dos inimigos. Caraca, velho. Deu bom pra caramba isso aqui, velho. Foi um gênio aqui, mano. Um gênio incomum. E o tsunami aqui, hein? Dá pra botar ele em algum canto aí, velho. Isso aqui dá pra fazer o quê? Ah, velho. Vamos meter no dark mesmo aqui. No abissal agora. Ih, mano. Deixa eu ver se vê um dark aí ou outro helicóptero. Useu não, velho. Useu já é a troll. Ih, o tsunami, hein? Cara, deixa eu ver o quanto essa siren tá sendo útil pra mim, cara. Deixa eu, vou até vender essa outra aqui, porque... Ih, mano. Agora, agora tem um refresh no dark, mano. Agora respeita, mano. Agora respeita, meu parceiro. No abissal. Pra bater macio também, hein? Ih, Reduction 3, hein? Eu posso tirar um guerreiro, mas eu não quero perder bicha. Ah, mano. O quanto essa siren tá sendo útil. Vamos assistir agora. Cara, eu posso tirar um guerreiro, né? Qual é o guerreiro que eu posso tirar aqui, velho? Meu Deus. Aí eu perco a sinergia de bicha, cara. Eu não quero perder bicha. Mas o que é que eu posso fazer aqui, mano? Cara, esses bichos aqui que tiram armadura estão muito bons, velho. Cara, perfeito, velho. Olha essa peça nova marotamente marota aí, velho. Caraca, a gente tá passando o carreto, velho. O cara tá tirando armadura de todo mundo, velho. Que sensacional isso aqui, velho. Olha lá, com 13 peças eu tô vencendo, velho. Cara, dizem que em time que tá ganhando não se mexe, né, velho? Então, quem sou eu pra mexer, velho? Darkzão de refresh, metendo dano. E esse bicho aqui, caraca, velho. É tantos ultimates aqui. Pera 10 de mando por segundo. Se não é a primeira peça de inimigo, comando a cheia. Por 3 segundos. Ativo. Nível mais A da sinergia. Sinergia de guerreira, né? Beleza, sinergia de guerreira é o Servus Pen, né, mano? Que sensacional, cara. Cara, essa peça aqui eu tava duvidando, cara, dela. Me surpreendeu positivamente, cara. Pra ser sincero, eu nunca tinha usado com um guerreiro. E essa peça ficou, ó, show de bola, cara. Fino do fino. Olha isso, velho. Mano, o cara só aguentou duas, velho. Olha isso, velho. Olha a quantidade de peças. Eu ganhei com 13 peças em campo. Ele perdeu lá com 14, cara. Sensacional essa peça nova, cara. Sensacional, velho. Muito bom, mano. 28 pontos aí. Cara, já tá ligado, né, mano? Só de ter visto essa peça nova aí, 2. Bola daça. Destruiu o jogo, mano. Destruiu o jogo, velho. Não teve nem comparação com o helicóptero, velho. Destruiu mesmo, velho. Muito boa, cara. Gostei demais, velho. Então, velho. Deixa o like. E se você não é inscrito e gostou desse vídeo, meu irmão, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, falou. Tchau, tchau.